Sobre estudos, principalmente online, eu levo muito tempo fazendo anotações. Quase que transcrevo as aulas, pois parece que assim fico melhor. Nossa, Lívia, você sabe que eu tenho feito isso também? Também me ajuda. Mais resumos dessas anotações. É prazeroso, como apontou a Thaís, mas na verdade é um enorme problema, porque eu faço vários cursos, além da dissertação, projetos pessoais e busca por emprego. E fico sempre correndo atrás do rabo, porque eu levo tempo demais para cada aula. Por isso eu gostaria de dicas para otimizar esse processo. Talvez ser um timer e focar em apenas anotar o que foi mais importante, seja mesmo a melhor solução? Olha, Lívia, eu acho que daí é uma decisão muito pessoal, sabe? Porque quando eu, Thaís, neste momento de vida que eu estou vivendo, eu penso assim, quando eu faço uma anotação da aula, isso me ajuda até a estar mais presente na aula, especialmente online, porque dá uma vontadinha, né, de entrar em outras coisas e tal, enquanto as pessoas estão discutindo uma coisa que não parece útil. Então, eu estar fazendo anotações online me ajuda a ficar mais focada na aula. E às vezes, né, eu acabo, tipo, a professora falou muito rápido, eu falo, ixi, perdi. Tudo bem. Sabe, se for uma coisa relevante, eu só coloco uma palavra-chave ali para depois perguntar para a professora de novo, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi que, para mim, tem sido uma boa consideração? Primeiro, que as minhas anotações são, tipo, uma fotografia da aula naquele momento. Então, é impossível absorver tudo, né? Então, eu faço o melhor que eu puder nessas anotações. E eu percebi que uma coisa que facilita muito para mim é, no planejamento semanal, eu coloco, depois de cada aula, meia horinha para revisar essas anotações. Porque aí, quando acaba a aula, eu reviso para ver se tem alguma coisa ali que, ah, isso aqui nada a ver, posso tirar. Ou se eu reorganizo as anotações. Ou se eu complemento alguma anotação. Corrijo, né? Porque, às vezes, eu escrevo bem rápido. Daí, falta pontuação, acentuação. Então, eu dou essa corrigidinha e já reviso. E, antes da outra aula, eu também coloco meia horinha antes para revisar esse material. E daí, isso me ajuda a retomar, sabe? Agora, o estudo, a revisão, vai depender muito, assim, dos seus objetivos com o estudo. Por exemplo, eu estou finalizando um curso online, né? Que eu já tinha visto as aulas ao vivo, mas eu não estava nesse esquema de anotar. Então, eu estou reassistindo e anotando tudo dentro do Notion. E eu não vejo isso como uma perda de tempo. E eu sei que você também não, tá? Eu só vou usar esse exemplo para te explicar. Mas, eu vejo assim, estou reassistindo. Agora, eu tenho novas percepções desse conteúdo. Vou anotar. E, quando eu terminar as anotações de todas as aulas, eu vou revisar tudo para ver como eu posso aproveitar esse material da melhor maneira possível. Ou se ele só vai ficar guardado como referência futura mesmo. Eu acho assim, eu acho que não tem uma resposta certa sobre como otimizar. Porque, quando a gente está falando de aprendizado, não tem como a gente meio que automatizar. Que seria quase como uma robotização da coisa, né? A gente tem que dar o nosso tempo. Eu sei que, nos dias de hoje, tudo fica muito pasteurizado, né? No sentido de que, putz, a gente tem meia hora para fazer tal coisa. E eu acho que isso para o estudo, eu entendi o que você quis dizer. E eu acho que a resposta mais direta para isso seja, eu coloco meia hora antes de cada aula e meia hora depois. Eu coloco esse limite para fazer. Mas, ao mesmo tempo, se eu passar um pouco de meia hora e eu tiver esse tempo, eu faço o que eu tenho que fazer. Agora, se eu não tiver o tempo, eu acabo. Eu sei que eu fiz o melhor que eu posso. E, na próxima revisão, eu reviso de novo, sabe? Então, se você quiser testar esse lance do timer, porque eu vejo que muita coisa, assim, até analisando o seu histórico de perguntas e tudo mais, são muitas escolhas pessoais, Lívia. Então, você tem que testar. Nesse caso, talvez ter um timer e focar em apenas anotar o que for mais importante seja mesmo a melhor solução, você que tem que testar. Eu sei que você faz essa pergunta até, às vezes, para ter mais clareza, assim, né? Colocar no corpo da mensagem ajuda a ter mais clareza até no que você está precisando. E eu acho isso um processo muito importante. Eu acho muito legal que você faça isso. Mas, nesse caso aqui, a minha resposta para essa coisa de talvez ter um timer, você que tem que testar. Porque isso vai ser uma questão pessoal. Será que vai funcionar colocar um timer? Eu fico ansiosa se eu coloco um timer para fazer coisa de estudo. Porque eu sei que eu tenho que parar e prestar atenção no estudo. E se eu tiver um timer, eu vou ficar prestando atenção no timer, entende? Mas, talvez, para você funcione. Tá bem? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto